Olha gente, a bancada feminista do PSOL realizou aqui na Alesp uma homenagem a Tereza Santos, mulher negra e ativista pelos direitos das pessoas pretas. A sambista foi símbolo na luta pela igualdade racial. A reportagem é de Marcela Vasconcelos e você acompanha a partir de agora. A Organização das Nações Unidas, a ONU, instituiu dia 21 de março como dia internacional pela eliminação da discriminação racial. A data é um marco e faz parte da luta antirracista. Na Alesp, a bancada feminista homenageou Tereza Santos, negra, sambista, escritora, atriz, dramaturga, professora e militante. A deputada Lacy Brandão, do PCdoB, participou do evento e destacou a emoção em ver a artista relembrada no Parlamento Paulista. Uma mulher simples, uma mulher guerreira, que foi expulsa, tudo aconteceu com Tereza, foi expulsa de Angola, participou de muitas, muitas e muitas lutas e, acima de tudo, nunca negou de dar o seu conhecimento, a sua sabedoria para as outras pessoas. Ela sempre ensinou todo mundo, sempre mostrou o caminho e qual era. E eu não tenho medo de dizer que se a gente chegou até essa casa, aqui em 2010, certamente ela contribuiu para a minha história. E por isso que eu não poderia deixar de estar aqui, né, e para agradecer, porque é uma mulher que não pode nunca ser esquecida. A atividade parlamentar recebeu ainda a participação da diretora do documentário que retrata a vida de Tereza. Ela diz, quase que no final da vida, É trágico ser negro no Brasil, principalmente se tiver consciência. O segredo para não desistir é acreditar que é possível construir um país melhor. Por isso, continuarei sonhando, principalmente pelas crianças negras, que merecem viver em um país que não separe os seus cidadãos pela cor da pele. Acredito que meu caminho e meus sonhos não foram em vão E por isso continuarei em busca da liberdade Como o trecho do poema Protesto, de Carlos Assunção Que uso como guia para a minha vida Eu quero o sol que é de todos Quero a vida que é de todos Ou alcanço tudo o que eu quero Ou gritarei a noite inteira Como gritam os vulcões Como gritam o mar E nem a morte terá força Para me fazer calar A bancada feminista vai seguir com esse tema Para a gente poder caminhar nessa perspectiva De trazer esse passado Que na verdade é um passado presente e futuro Que é muito importante para nós Para todas e todos E para a situação política do país E para a gente poder caminhar E para a gente poder caminhar E para a gente poder caminhar